Esse é o funk de favelado, lançando mais uma pedrada De um dia traga, não vou reclamar Minha vida tá mudando, dando certo os planos sem me apressar Ando agradecendo, nunca teve motivos pra eu reclamar Outro patamar, só pra confirmar Que hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no baile apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa, só bebê famosa Pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Tô sem de gostosa, só bebê famosa Hoje o bala é na leste, tô com o banco de M pra poder gostar Sacada sem topete, todas as quebra de giro não vai roletar Acompanha na net, caso queira bem perto de nós ficar Menor se tá no flash, as gatona quer tudo se aproximar Não deixa se tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Falo do alto, nem tá aqui, nada no topo e canto sorrir Final dia eu não vou me divertir, outro que vivo mandando pra sim Vida tá boa, então deixa assim, sete, sete, sete até me confundir Vou lá, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do jeito, coru, 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 coru Vou lá, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do jeito, coru, 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 coru Que dia de verão, que nós fez baia Troca, troca esse bundão, desce e se revela Troca esse bundão, desce e se revela Troca, troca esse bundão, desce e se revela A cor na queda pra nós, porque nós é velhão Vai ligar pra mim pra querer o contato Vai atrás do moão Só pra ver se me tromba no giro Tá cordona que eu postei na net Hoje ela vai me ver, tá sorrido Yanni de GM Mais duas pra encostar Tô na beira da praia E quadrado já cola pra me esgatar Sacra, Fabi M Que tão querendo me levar Legal que tá foda Yanni de GM Mais duas pra encostar Tô na beira da praia E quadrado já cola pra me esgatar Sacra, Fabi M Que tão querendo me levar Legal que tá foda Joga lancha na água, cachorro, piranho Só vem siliconado Ilha Bela, Fernando de Noronha Sustenta e ronca, calma na desbica GM manda, ela vem com as amiga Tá acabando o ano Quem rompou, rompou Quem contou, contou Várias nem queria, tô forte Perguntar onde eu tô, você tô perto O saco do roubo, nós desfil Nem sabe o que passou E o foco dos menores É ver bunda, bater na água Plurado, olho azul, bico verde Que ela chacoalha Fala seu desejo Que os menores te põe Nós seguimos na liderança O lance, as bebê balança Na frente do que te banca Pra contar, falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia, é nóis que tá na rua Já não te via e agora foi tarde Nós seguimos na liderança O lance, as bebê balança Na frente do que te banca Pra contar, falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Poucas ideal, não é que tá no paliço E aqui do GM, só celebridade Ela tá se exibindo em cima do gente Joga o cabelo, mostra o rabão Posta na net Mansão dos boy, miroqueja e dos cria Uma chamando a outra de vadia Tá sorridente porque reconhece Nós se divertimos na vida vazia Acendo o ice e a gata não fuma Prefere um lança Deixa pra amiga que fuma e bafora Enquanto elas dançam Faz pouco tempo que eu tô jogado E não usa aliança Somando os pontos Nós tá isolado na liderança Sete, sete pá da sorte Nós soma com a fé E vai no corre E obter os malote Sete, sete pá da sorte Nós sai da favela E saca as lanchas No litoral norte Sete, sete pá da sorte Nós soma com a fé E vai no corre E obter os malote Sete, sete pá da sorte Nós sai da favela E saca as lanchas No litoral norte Onde é isso? Se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olho do alto nem tá aqui Nada no topo Que canto sorrir Final dia eu não vou te pedir Outro que vivo Mandando pra sim Vida tá boa Então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Então deixa tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olho do alto nem tá aqui Nada no topo Que canto sorrir Final dia eu não vou te pedir Outro que vivo Mandando pra sim Vida tá boa Então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Mas tá gostosinho Vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano Eu já lancei uma casa nova Tô sem de gostosa Só bebê famosa Aê É a nata de São Paulo Que tá no toque E aí Que funk insano Lançou mais um hit Vigode E aí E aí E aí E aí E aí E aí